É um certame cada vez mais consolidado. A ExpoVês, Feira do Alto Minho, decorreu em Arcos de Valdevez durante o fim de semana e contou com cerca de 150 expositores. Já costumo participar na ExpoVês, isto é, o segundo ano, após uma longa pausa, acho que foi 9, 10 anos que não houve uma ExpoVês. Ano passado já estivemos cá, foi um sucesso. Este ano a nossa expectativa é sempre cada vez melhor. E o que é que nos traz neste fim de semana? Quais os vinhos? Os vinhos que nós temos, temos um vinho branco, os vinhos verdes, o branco, o rosé e o vinhão, que este ano o vinho, o vinhão e o rosé já têm sido premiados em vários concursos. É a segunda vez, na ExpoVês é a segunda vez que estão a participar. Então eu bordo t-shirts, essencialmente t-shirts e camisas, com bordados de lenços namorados e o coração de Viana. Essencialmente isso, também alguns lenços namorados, também. Quais as perspetivas para esta feira? Essencialmente vem cá para dar a conhecer aquilo que faz. Também, também divulgar o produto, não é? Embora, pronto, sou aqui do Conselho e uma grande parte das pessoas já conhece, não é? E sou procurada também nas feiras e não só, a nível particular, para encomenda. Uma feira que é resultado da parceria ativa entre várias entidades e que permite o estabelecimento de contactos para possíveis novos negócios. É que a ExpoVês já extravasou as fronteiras do Conselho da Arco Cristobal de Vês. Quando há bocadinho dizia que considerava que a Arco Cristobal de Vês, a ExpoVês, tem neste momento uma feira do Alto Minho. E eu estou mesmo, estamos mesmo convencidos que temos uma das maiores feiras de atividades económicas do Alto Minho e que rivaliza com muitas daquelas que se passam na nossa região, no Minho. E por isso, para a Arco Cristobal de Vês, sem dúvida alguma, aqui é um momento alto, mas já está a ser um momento também de atração de outras empresas que se vêm aqui para poderem fazer os seus negócios, poderem promover os seus produtos. É isso que estamos a fazer com a ExpoVês, uma plataforma, um espaço de promoção subregional e regional. A junção destas entidades faz com que facilmente, aqui a nível local e regional, se entre em a capacidade de atrair, digamos, empresas para que é fácil. Ou seja, nós conseguimos facilmente mostrar que vale a pena uma empresa estar aqui presente durante estes três dias na feira. Portanto, de uma maneira muito simples, tornou-se facilmente, digamos, a projeção da ExpoVês, torna-se fácil a acontecer. A ExpoVês é organizada pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, em conjunto com a Associação Comercial e Industrial do Conselho, e conta ainda com o apoio de vários parceiros. A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, em conjunto com a Associação Comercial e Industrial do Conselho, em conjunto com a Associação Comercial e Industrial do Conselho,